Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus um burro na sombra e tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a barra é boa e bem convocada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus um burro na sombra e tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Uai, seu app de vídeos curtos